O que é que tá escrito na capa do gibi? O que é que tá escrito aqui? O que é que tá escrito bem alto lá no céu? Como é que se escreve carroção? O que é que tá escrito na asa do avião? O que é que tá escrito no chão? O que é que tá escrito na roda da lambreta? Como é que se escreve borboleta? As coisas têm um mundo, um mundo, gente diz Ninguém chama de orelha, um olho ou um nariz Palavras fazem história, que gente grande lê Quando eu também for grande, eu leio pra você O que é que tá escrito na capa do gibi? O que é que tá escrito aqui? O que é que tá escrito bem alto lá no céu? Como é que se escreve carroção? O que é que tá escrito na asa do avião? O que é que tá escrito no chão? O que é que tá escrito na roda da lambreta? Como é que se escreve borboleta? As coisas têm um nome, um nome que a gente diz Ninguém chama de orelha, um olho ou um nariz Palavras fazem história, que gente grande lê Quando eu também for grande, eu juro que eu venho pra você O que foi, amiguinho? Ah, você quer brincar de patos em fileira No computador Ah, vamos jogar Puxa Estes patos estão brincando da banheira e estão cobertos de espuma Vamos enfileirá-los do que tem menos espuma ao que tem mais espuma Qual é o pato que tem a menor quantidade de espuma para brincar? Ah, é este daqui? É, parece que este pato daqui tem a menor quantidade de espuma Então você é o primeiro da fileira hoje Agora, qual é o pato que tem mais espuma? Vamos procurar montes e montes e montes de espuma É você? Ou é você, patinho? Hein? Este patinho tem um montão de espuma com certeza Pro fim da fileira, patinho de borracha e saboada Isto quer dizer que você vai entrar no meio, meu amiguinho Já que você tem muita espuma, mas não tanta quanto o seu amigo aqui Diz que este aqui Ocupe o seu lugar na fileira bem aqui Uau, conseguimos! Três patinhos enfileirados Do que tem menos espuma ao que tem mais espuma É isso aí Patos enfileiras Nada como a hora de dormir, não é, Enio? Puxa, eu adoro dormir, hein, e você? Claro, Ben! Enio! Onde você está? Enio! Isso é água, o que está fazendo? Me preparando para dormir, Beto Eu trouxe este copo d'água fresquinho aqui Para o caso de eu sentir sede no meio da noite Assim não terei que acordar você para pegar um copo d'água para mim É uma excelente ideia, Enio, obrigado De nada, Beto A última coisa que eu quero é incomodar o meu velho amigo Beto Vamos ver O que está fazendo? Eu vou deixar este cobertor bem quentinho aqui, Beto Para o caso de eu sentir frio à noite Assim não terei que acordar você para pegar um cobertor É muita gentileza, Enio E caso eu sinta muito calor à noite, Beto Terei este bom ventilador para me refrescar Viu? Viu? Uhum Clique Ah! 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 Ah, Enio! Não funciona, Beto Ah! Ah, Enio Ah! E agora? E para o caso de eu sentir saudade do meu patinho de borracha no meio da noite Já deixe o patinho de borracha comigo Assim não vou ter que incomodar você, Beto Não é patinho de borracha? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Mas chega de preparações, Enio Eu quero dormir Só um segundo, Beto Porque eu quero deixar este livro perto de mim Para o caso de eu querer ler no meio da noite Ler? No escuro É por isso que eu trouxe essa lanterna, Beto Mas, pois, Enio Para não ter que acender a luz, Beto E você sabe por que isso é importante, Beto? Porque eu não quero incomodar você Ah, Enio Ah, e é claro Também vou precisar do meu bloco e dos meus lápis Para o caso de eu querer desenhar no meio da noite E a única coisa que ainda vou precisar É da minha corneta Enio, Enio, Enio A corneta não, Enio, não É brincadeira, Beto Porque a corneta acordaria você, Beto Enio, ótimo Mas quer ir para a cama Tá, tá, tá bem, Beto Caramba Opa E foi, Enio Ah, Enio Com toda essa preparação Você não deixou espaço na cama pra você Agora vai ter que tirar tudo da cama E eu não vou dormir nunca É claro que vai, Beto Não vou não Não se preocupe, Beto Você pode ir dormir agora Porque eu não vou tirar nada da cama Não vai? Não Não, eu vou dormir na sua cama, Beto Boa noite, 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 Beto